Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura, né? E se trata aqui do livro do Maurício Leblanc, do Arsène Lupin, o ladrão de casacas. E assim, foi um livro que me causou grande surpresa, porque eu não esperava o primeiro, porque é um livro de pontos, né? E assim a gente é levado a várias histórias aqui, e essas histórias vão ali basear aquela série da Netflix, que tem muito sucesso, inclusive dá pra ver a parte 3 aí, né? Ou terceira temporada, não sei como é que fala. Então, me senti motivado a assistir a série e a ler os livros, e aqui estou, né? Pra trazer um pouquinho sobre o que achei desse livro. Eu gostei bastante da leitura, foi bastante proveitosa. A série também não está por baixo, também é proveitosa, você vai entendendo uns pouquinhos ali. Eu vou falar um pouquinho mais do que, não só da história, mas do que achei, e principalmente o que a série trouxe pra esse universo aqui, desse romance policial, né? Primeiramente, pra quem não conhece, eu acho muito difícil, o Arsène Lupin, diferentemente, por exemplo, dos livros de Agatha Christie e de Conan Doyle, aqui a gente encontra a história, como o nome diz, de um ladrão, né? Não é, é uma história de detetive, é um romance policial, mas contado sobre a ótica do ladrão. Então, é ele aqui que é o centro principal da história, não as investigações que a gente encontra, por exemplo, em Agatha Christie, ou em Sherlock Holmes, enfim. E, assim, o engraçado disso tudo, e o mais interessante, provavelmente nesses contos aqui que você encontra, é que ele vai ter ali as suas atuações sempre ali misturadas com um pouquinho de charme, tem um tom de comédia, e principalmente ele tem uma motivação aparente do porquê ele está fazendo aquilo. Tem conta, inclusive, aqui que ele mesmo é trapaceado, inclusive. É bem interessante. E isso é um grande diferencial, não é aquele ladrão que a gente torce para que ele seja preso, por exemplo. A gente acaba pegando aqui, pô, torcendo por ele, né? E ele faz um balé danado ali, porque os detetives que estão atrás dele, né? Principalmente tem um detetive famoso, que está ali atrás dele. Eles são, ao todo tempo, ali ludibriados pela esperteza do Lupin, porque ele consegue passar o quê? Despercebido, ele consegue se disfarçar muito bem para não ser pego. Então, ele funciona ali, mais ou menos, como um Robin Hood, né? Um Robin Hood ali do Cidadão de Histórias Policiais. E ele tem essa motivação levada por, às vezes, alguns casos por injustiças, enfim. E, através das artemãs que ele faz para sair da cola dos investigadores, ele acaba cativando o público por causa disso. E esse tipo de ação de uma pessoa que está fazendo isso e, ao mesmo tempo, cativa o personagem, faz lembrar alguns outros personagens com esse tom de sedução, né? Do ladrão sedutor. Ou seja, ali um contexto moral acima disso. Porque esses crimes dessas personagens acabam, assim, causando um distanciamento com o leitor. A gente acaba gostando desses personagens. E, às vezes, algumas leituras, por exemplo, de romances policiais conhecidas como da Agatha Christie, a investigação em cima desse ladrão acaba sendo sempre um caráter quase que determinista. Ele agiu daquela maneira, redondamente, para aquela conclusão. E, aqui, a gente não tem uma coisa tão determinista assim. A gente tem um contexto explicado acima do que ele está fazendo. E, na série, eles fazem o quê? Eles pegam todos os episódios aqui que acontecem nesses contos aqui e colocam lá dentro da série como a base de tudo, né? O mais interessante é que ali eles não estão trazendo necessariamente o próprio Arsena Lupin dessas histórias à vida. Não estão fazendo uma adaptação diretamente do livro. O que eles fazem é pegar o material básico que é esse livro e trazer essa, digamos, uma atualizada a respeito disso tudo. Então, a gente acaba encarando o quê? A história de um leitor movido por injustiças sociais que, baseado no que ele gosta de Arsena Lupin, age para combater essas injustiças. Eu acho isso muito interessante. Então, a gente vai encarar lá, em alguns episódios, algumas coisas que vão remeter aos contos aqui. Por exemplo, o primeiro conto, o primeiro episódio é o colar da rainha, que é bem emblemático. E aqui tem também o colar da rainha. Outro episódio onde ele conhece a jornalista na mesa dela tem um set de copas. E é o nome também de um dos episódios aqui do set de copas, assim como o Viajante Misterioso. Enfim, então a série vai trazer essa adaptação para nós, não diretamente do livro, mas também, sim, usando o livro como uma base. Eu acho isso muito interessante e eu acredito que traz um pouco essa história para a contemporaneidade. Apresentando o que há de melhor do livro e trazendo também para pessoas que não conheciam, de uma maneira bem diferente. E é justamente que aí reside também do porquê a gente tem um Arsene Lupin interpretado por um autor negro. Porque há críticas a respeito, eu vou deixar o link lá embaixo, a respeito do link de onde tem essa notícia, da escolha do Omar Sy, eu não sei como é pronunciar o nome do autor, para interpretar o Arsene Lupin. Mas, assim, trazendo esse plot da série, onde esse personagem, ele é um leitor também de Arsene Lupin, ele vai se incorporar com o Arsene Lupin e as pessoas vão criticá-lo porque Arsene Lupin não é negro. Isso foi também uma das coisas que me chamam muito a atenção. E, principalmente, há o que é chamado de White Washing. E, assim, resumidamente, o White Washing é colocar os atores brancos para interpretar figuras não brancas. Principalmente em alguns cinemas, em mídias e no geral. Isso tudo é decorrente lá no século passado do quê? O Black Face, onde atores brancos pintavam suas caras para ridicularizar e para se passar por negros. E isso acabava criando todo um estereótipo, principalmente das bonecas Picnic, as Lady Jim Crow, enfim. Se antes isso era estereotipado, hoje isso não é feito de maneira de ridicularizar, porque isso é considerado um ato racista, né? Mas hoje ainda é feito de uma maneira um pouco mais sutil, não para ridicularizar. Mas o problema do White Washing é justamente isso. Colocar pessoas brancas para interpretar pessoas que não são brancas. Aí a gente pode colocar negros, a gente pode colocar asiáticos, a gente pode colocar árabes, mas, enfim, outra etnia que não seja considerada branca caucasiana. O grande exemplo disso é a novela da Record, por exemplo, se alguém assiste essa novela, né? Dos Dez Mandamentos, aquele próprio filme também sobre, acho que é Reis do Egito, Lendas do Egito, eu vou deixar aqui na fotinha do filme, que eu não lembro qual é. Isso sobre coisas religiosas. E aí a gente encontra até mesmo a própria figura de Jesus, né? Uma figura caucasiana, branca, sendo que toda a história de Jesus ali é passada no Oriente Médio. Trazendo para a nossa literatura, por exemplo, a gente teve também todo um reboliço com a personagem Rui do Jogos Vorazes, por exemplo, a Hermione em Harry Potter, quando aquele cara que fez, que ia ser cotado para fazer o tocho humana também. Ou seja, há sempre ali um apontário de dedo quando você coloca um negro para interpretar figuras brancas. Ou podem ser fictícias ou não. Mas o contrário não é colocado. O contrário não é criticado. Enfim, a série trouxe esse caráter mais militante do seriado ao engajar sobre a própria figura de um personagem negro, interpretando alguém que gosta do Arsino Lupin, incorporando esse personagem em si, né? E também há um apontar ali o racismo velado que há dentro das instituições a respeito de como acontece isso na sociedade. Eu acho que a série ganhou, me ganhou por conta disso. Então, fica a dica de uma série de livros, que isso aqui é imensa, inclusive, né? Que esse aqui é só um livro de contas. Também tem alguns outros romances, mais outros livros de contas também, do Maurício Leblanc. Conforme eu vou pegando esses livros, ou tendo aqui na minha coleção, vou trazer aqui para a gente conversar um pouquinho e assistam a série também. E leio um livro. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Tem vídeo aí toda semana. E até a próxima. E até a próxima.